Boa tarde você que acompanha o portal SB Notícias da Rádio Brasil também de Santa Bárbara do Oeste Olha como o tempo está se formando rapidamente em alguns pontos da cidade O lado aqui de Americana, você pode ver o tempo aí meio as nuvens carregadas Agora pelo lado de Capivari está assim Então você pode observar todos os pontos aqui O lado de Rafar, Piracicaba Olha as nuvens como estão Olha em Limeira já está chovendo Daqui eu consigo ver a chuva bem no fundo Começam os trovões E fica um alerta aí para quem anda Nas calçadas quando tem muita enxurrada também E o perigo vai um alerta aí E se algo acontecer de alguém for arrastado também novamente embaixo de carro Que um veículo mais pesado possa parar diagonal De 45 graus E também diminuir o fluxo da água Que vem das enxurradas E isso é um plano B Que se pode se fazer Mas na hora ninguém pensa Mas a chuva já está chegando aqui Para o lado aqui Área rural E alguns pontos Bem-vindo de Limeira Olha, já dá para ver as gotinhas da chuva Sem ter Uma chuva gelada Sim, sim Chuva é benção, né Mas às vezes vem vindo tromba d'água Aquelas correntezas Nas vias públicas Onde alguém acaba escorregando Caindo E indo parar embaixo de um veículo Ou até mesmo Num bueiro Eu fiz isso Ficando aqui Um bueiro também Que tem Um bueiro gigante Ali na Avenida Santa Bárbara Onde precisa de Uma grade De proteção Porque agora é um período de chuvas E vale um alerta aí Essas são outras sugestões de pauta Que eu também passo Para as autoridades locais Que não precisa de protocolo E nem de vereadores É uma questão de acompanhar O portal SB Notícias E ver As necessidades Que a população precisa E aqui é em tempo real Não tem como você manipular A fotografia tem Mas a imagem é ao vivo Olha só A chuva fria Olha aqui Isso daqui é o lado de Americana De Santa Bárbara Para quem está do lado oeste Mas é uma chuvinha passageira Também Não é uma chuva Para ficar Não é Não é todo ponto Que está fechado Olha só aqui O lado dele Olha só Olha só Com certeza O lado do Bolon Já da Europa Vai estar Botejando já Vamos ver se dá pra mostrar aqui Dar um zoom Aqui Não sei se vocês conseguem ver Mas aquilo é tudo é chuva Tá O lado de Limeira e o claro e fica aí o registro e vamos ver se as autoridades conseguem colocar uma grade ali onde foi feita uma manutenção e a água desce a todo vapor então fica aí a sugestão de pauta para vocês de orientação até porque o portal SB Notícia está aí para colaborar e informar também o que precisa ser feito aqui é uma chuva passageira mas tem relâmpagos olha só que nem aquele ponto ali mesmo não tem chuva olha que diferença o vento leva em pontos diferentes próximo aqui a rodovia dos Bandeirantes eu estou uma chuvinha aí de 40 minutos para mais fica o registro pelo portal SB Notícia e Rádio Brasil Cláudio Mariano para o Jornalismo da Brasil está aqui o Jornalismo da Brasil o Jornalismo da Brasil aqui